Música Estamos entrevistando as arquitetas Silvia e Vânia. Vocês fizeram a tarefa que eu dei para vocês. Vânia, pergunta para a Silvia. Silvia, ao longo desses nossos 27 anos de parceria, de grandes lutas, grandes projetos, você já teve uma grande frustração? Qual foi sua maior frustração? Vou citar uma que você vai lembrar. Quando nós estávamos grávidas, fomos apresentar um contrato, assinar um contrato com um cliente, e quando ele descobriu que nós duas estávamos grávidas, ele não assinou, você se lembra? Para fazer um hotel? É isso, isso mesmo. E não fizeram? Não, não fizemos. Silvia, pergunta para a Vânia. Vânia, dizem que a gente tem que primeiro ter um sonho para depois realizar. O que você acha disso para a sua vida? Pessoal. Pessoal. O meu grande sonho foi ser mãe. E a grande realização desse sonho foi ver, é ver aquilo que os dois se transformaram, dois grandes cidadãos. Duas grandes pessoas também, no seu caso também. Vânia, um defeito, defeito e uma qualidade da Silvia. Um defeito é a demora para tomar decisões, mas ela é ultra criativa. Isso também estava na tarefa, eu pedi para pensarem, né Silvia? O seu, um defeito e uma qualidade da Vânia. A Vânia é muito impaciente, mas também é muito autêntica e muito antenada. Quando uma está de saco cheio da outra, o que vocês fazem? Nossa, posso responder? Vai, vai. Nós fechamos a porta, montamos um rinque. Um barraco. Brigamos muito, abrimos a porta e continuamos trabalhando. Que ótimo. E quando uma discorda da outra no projeto, Vânia? Hoje nós não somos apenas duas. A equipe hoje são seis arquitetos. Quando há uma discórdia, o que prevalece é a opinião do grupo. Ô Vânia, você quer ser feliz ou ter razão, hein? Eu já quis ter razão, hoje eu quero ser feliz. Que bom. Mas e quando o cliente propõe uma coisa que você acha, ele insiste numa coisa que vocês discordam, né? E que você acha que é uma coisa cafona, assim, há constrangimento de pôr a placa, você tenta convencê-lo, como é? Se ele for cafona, mas for autêntico, e tiver certeza daquilo que ele quer, prevalece a opinião dele e a nossa placa estará lá com certeza. E não há constrangimento. Não. A satisfação do cliente é o seu negócio. Nós vamos tentar ajudá-lo a resolver questões que nós discordamos, mas prevalece sempre o dele. Há clientes que viram amigos, inimigos, mais ou menos? Ah, quem responde? Inimigos raros. Amigos muitos. É mesmo? É. Que bom, hein? Então, acho que eu vou virar arquiteto para aumentar o óleo. Ô Silvia, você falou no outro bloco em sustentabilidade. Você pode dar uns três exemplos? Eu posso. Por exemplo, quando se projeta vãos de aberturas de janelas para a entrada de sol e vento, naturalmente, nós estamos falando em sustentabilidade. Que está economizando energia. Sim. Quando usamos aquecimento solares, quando usamos materiais de reflorestamento. Então, sustentabilidade é o quê? Preservar o planeta? Sim. Sustentabilidade é você usar agora, nesta geração, coisas que não vão prejudicar a geração futura. Qual que é a maior realização profissional de vocês até agora, por exemplo? Eu acho que é ter alcançado os limites fora da cidade. Fora da cidade? Como é que é isso? Vocês têm obras em outros lugares? Nós temos. Hoje nós temos obra, por exemplo, em Ponta Grossa. Nós temos obras de showroom no Itaim, Bibi, em São Paulo. Nós temos uma casa em formato de avião em Andradina. Como é que é isso? Nós estamos fora dos nossos limites. Fala mais da casa de avião. Adoro avião. A casa de avião é um projeto que a planta baixa é o formato de um avião. É o formato de um avião. O corpo do avião é a casa, rol de entrada, salas, quarto e tal. A asa direita é um hangar onde o avião estaciona. Ah, o dono tem um avião. O avião tem um jato. Ele estaciona numa dessas asas. Naqueles moldes condomínio americano, assim, do John Travolta. Exato. Com pés direitos altos, lâminas de vidros imensas com seis metros de altura para o poder. Sonho de consumo, hein? E a outra asa é a área de lazer. Então, quando fecha, inclusive no hangar tem o vidro, não? Exato. As portas de seis metros de altura se abrem num vão de trinta metros e o avião entra. Que bárbaro. O que o cliente, esse daí é um cliente excepcional, né? Mas o que o cliente médio busca em vocês? O conforto, a segurança, a beleza, a funcionalidade, a criatividade e o custo organizado dentro da relação ao custo-benefício. que ele pode ter. Que, de vez em quando, como a gente viu com a Vânia, dá problema, né? O sonho é maior que o bom sonho. Mas é um problema fácil de ser resolvido. Ah, é? Com certeza. Com certeza. Gente, eu não posso deixar de perguntar o que é que vocês acham do nosso maior expoente como arquiteto em termos de mundo, que é o Niemeyer. O que é que vocês acham da arquitetura do Niemeyer? O que eu poderia falar de uma pessoa com 102 anos, completamente atuante. Eu preferia usar uma frase dele que eu gosto muito, que ele diz que ele não é um arquiteto de linhas retas nem de ângulos retos. O que ele gosta mesmo é das curvas sensuais. Isso não reflete a arquitetura dele? Bom, mas vocês estão fazendo muita médica. Eu quero saber se vocês morariam numa casa projetada por ele. Hoje, não. Porque a arquitetura dele é modernista e ela é muito fria para o meu lado pessoal. Você também não, Vânia? Não. Não. Tarefa final que eu encomendei para a gente terminar nos moldes Marília e Gabriela. Sua frase, seu pensamento. Quem começa? Eu tenho uma frase linda que o meu filho falou para minha filha essa semana. Que é o seguinte, o mundo é de quem quiser o mundo. Ah, que bacana. E você, Silvia? E eu li uma frase de Goethe, já que estamos falando de arquitetura, que diz que arquitetura é música petrificada. E traduzindo, o que é isso? A arquitetura é arte num estado sólido, digamos. Muito bom. Foi um prazer entrevistar as arquitetas Silvia e Vânia. Até o próximo Questão de Opinião. Música 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 Música